E aí, a gente tem aqui uma linha do tempo mostrando a potência deles. A referência vai ser a morfina, certo? Deixa eu só colocar aqui a cameta. A morfina vai ser a referência, por isso que ela tem uma vez, certo? Então, tudo vai ser comparado à potência da morfina. E o que é a potência? É a capacidade de produzir efeito. Então, quando a gente pensa, quando a gente compara um fármaco com outro, a gente compara as doses que eles produzem, o mesmo efeito, a gente está dizendo, a gente está comparando as potências deles. Por exemplo, a gente tem aqui na parte mais baixa dessa linha, os opioides fracos. Os opioides fracos, nós temos a codeína 0,1 vezes, ou seja, a codeína é 10% da potência da morfina. Significa o quê? Que para a codeína produzir o mesmo efeito analgésico que a morfina produz, a codeína vai precisar de 10 vezes a dose para produzir o mesmo efeito, porque ela é 10% a potência da morfina, tá certo? Já o destropropoxifeno, ele é 0,2 vezes a potência da morfina. E o tramadol, ele é 50% da potência da morfina, 0,5 vezes, tá bom? Existem também os analgésicos opioides que são moderados. E a gente tem a heroína e vejam só, a gente tem o quê? A metadona. A metadona não foi o opioide que foi utilizado para rotação com a morfina, ele é 1,5 vezes a potência da morfina. Teoricamente, é uma potência muito semelhante. Então, foi substituída a morfina pela metadona, porque a morfina e a metadona têm afinidades por receptores diferentes, e nessa rotação o paciente pode se beneficiar nas reações adversas. É uma estratégia que se utiliza para ele não deixar de utilizar o analgésico, nesse caso que ele estava com intoxicação, ele diminuiu bastante a dose, mas não deixou de usar, e utilizou um outro analgésico opioide que iria ter afinidade diferente por outros receptores. Agora, vejam aqui em cima, gente, os analgésicos opioides potentes. Olha a potência do fentanil, 100 vezes a potência da morfina. E o sulfentanil, 500 vezes, né? Se eles têm, a gente viu que eles têm afinidades muito semelhantes por receptores Mi, eles conseguem se ligar em receptores Mi de forma muito parecida, essa potência que eles têm do sulfentanil, do fentanil, vai dar uma capacidade muito grande de produzir, por exemplo, insuficiência respiratória. Geralmente, esses fármacos são utilizados apenas em hospital, são utilizados em cirurgias. Então, durante a cirurgia, se utiliza o anestésico geral, por exemplo, se utiliza um relaxante muscular, né? Para fazer a intubação do paciente, e se utiliza um analgésico opioide potente. Por quê? Porque você vai suprimir completamente a dor, e aí não há necessidade de se utilizar uma dose tão alta de anestésico, porque se utilizar uma dose tão alta de anestésico, também há um risco de depressão respiratória. Então, se utiliza... Uma dose menor de anestésico geral, e utiliza um analgésico muito potente, que é o caso do fentanil ou sulfentanil. Só que o sulfentanil e o fentanil também têm uma chance de produzir uma depressão respiratória. O que é que se faz? Se utiliza em hospital, porque em hospital você tem a segurança, né, de fazer algum procedimento, né, para reverter esse quadro aí. Então, no caso da paciente, ela utilizou um PET. Um PET muito mais seguro do que a veiculação, por exemplo, desses analgésicos por via endovenosa. E é mais seguro por quê? Porque é um adesivo, um adesivo que está liberando a concentração em níveis muito baixos, na velocidade muito lenta, e dificilmente ele vai ter um risco grande de depressão respiratória. Mas vejam que eles são bem mais potentes. E aí, já que morfina estava aumentando a dose e não estava tendo efeito analgésico suficiente, metadona da mesma forma, o fentanil, por ser mais potente, talvez conseguisse o efeito terapêutico desejado.